Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter sua companhia E a audiência é mais um Boas Novas no ar hoje, nós temos um programa sensacional com música boa e feita aqui ao vivo no estúdio Vocês vão conhecer daqui a pouco os nossos convidados que tem uma história também maravilhosa Antes disso eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Como é que está essa movimentação meu amigo aí? Esse ano é um ano de 25 anos da Rede Boas Novas Pois é, hein? Parece que já passou tanto tempo, mas ainda é muito jovem para uma rede de comunicação, não é isso? Mas já estamos alcançando o Brasil inteiro e muitas vidas já foram salvas através dessa programação Eu imagino que você deva receber contatos diários e claro, toda a história da Rede Boas Novas está contada nesse livro Que você está segurando, Luz Câmera Milagre, que fala um pouco da história, tem fotos, relatos Algo que o semeador pode levar para casa desse livro, não pode? Isso mesmo André, o desafio desses 25 anos é semear a partir de 50 reais E a gente enviar de brinde para a casa do nosso telespectador, do nosso semeador O livro da história da Boas Novas, Luz Câmera Milagres A gente agradece a Deus pelos 25 anos de milagres, mas não podemos cruzar os braços, né? Porque os desafios continuam enquanto houver uma vida precisando do Evangelho, das Boas Novas e de Jesus Enquanto houver um celular, um tablet, um computador de alguém que dando acesso a Boas Novas Nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de chegar ali e de edificar e abençoar essas vidas Então por isso continuam os desafios, por isso os nossos contatos passam aí no vídeo Durante todo o programa e toda a programação da Boas Novas As formas do pessoal semear, as formas de se envolver com esse projeto Conhecer esse projeto E a gente aproveita ainda, André, para mandar um abraço para o Ricardo aqui do Rio de Janeiro De Embarie, Duque de Caxias, nossa Baixada Fluminense assistindo a Boas Novas E também a Emanuela, lá do nosso Nordeste querido Na cidade de São Luís, Maranhão, também sintonizada na Boas Novas Um grande abraço, vem semear, gente Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo Todos os semeadores da Rede Boas Novas, levem Olha, esse livro é maravilhoso, tem cada história E além disso, você vai conhecer um pouco mais também da Rede Boas Novas Porque além de televisão, a Rede Boas Novas não é um meio de televisão Na verdade, nós usamos a tecnologia para promover o Evangelho Isso é prova, é tão forte isso que nós temos uma nova produção Fizemos um desenho, uma animação infantil para ensinar a Bíblia Sagrada para as crianças Mas de maneira totalmente diferente, através da música É um projeto chamado Cross, é uma banda que cantam dez músicas baseadas em versículos chaves da Bíblia Então seu filho vai assistir, tem entretenimento, tem música e vai aprender a Bíblia ao mesmo tempo Eu quero apresentar para vocês o Cross, veja só Não foi para isso que criamos a banda, fazer a diferença na vida dessa galera aí Cara, que fio na barriga, um festival é amanhã A gente tem que estar com o coração no lugar certo E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba O cargo tá muito estranho Eu sei o que está acontecendo direito Acho melhor ir para casa e dormir um pouco Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto Hoje é o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele O amor irresistível Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba Ó, tá vendo? Já tá disponível em todas as redes sociais Todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo No YouTube, gratuitamente Você pode ver o filme inteiro de uma hora de duração Ou ver apenas as cenas Ou as músicas São dez músicas Que vão durante a história que a banda toca Baseadas em versículos bíblicos literais Como está na Bíblia junto com a sua referência Então seu filho vai gostar do desenho E vai aprender a Bíblia junto por tabela, tá bom? A gente vai pro rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Hoje é dia de muita música E música boa feita ao vivo aqui no estúdio Eu tô recebendo o Marcelinho O Beto Lima O Arthur Marques O Marquinho Alves E o Anderson Júnior É a banda Tempos Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? Legal Alegria recebê-los aqui E tem muita corda aqui Até quando tem teca Parece que é corda também ali A gente brincando Gente, é um prazer realmente Uma alegria muito grande receber vocês Aqui, Marcelinho Com o tempo vai mudando Alguns integrantes e tudo Mas da formação original Quem são? Eu e Beto Somos assim da formação original Desde o início Há mais de 20 anos A long time ago Aguentando uns aos outros Convivem mais Vocês convivem mais juntos Do que com os familiares É, a gente A gente realmente Agora a gente tá retornando Nós ficamos aí 5 anos É... De stand-by, né? Um stand-by espiritual Fizemos reciclagem Vamos fazer outras coisas E agora a gente tá retornando Assim, cheio de gás Com proposta nova Com objetivos novos Mas desde o início Mesmo eu e Beto E como é que foi assim Depois de 5 anos Vamos dizer assim Parados, né? Um pouco Foi a ideia de quem? Vocês sempre se comunicavam Vamos voltar com a banda E tudo Vamos atrás de gente Como é que foi Esse revival Fala pra mim, Beto Eu e Marcelo aí A gente já tá junto Há muito tempo, né? Bastante tempo Acho que mais... Casamento musical Madurador do que com a mulher, né? É, maior Maior do que o casamento E o casamento mesmo E como o Marcelo falou A gente deu um tempo aí Um tempos, né? De 5 anos E foi... É, foi um período assim De reciclagem e tal A gente andou fazendo outras coisas, né? Trabalho secular É... Vida mesmo, né? A gente deu um tempo O Marcelo seguiu aí Até com alguns trabalhos Dentro do ministério ainda E... Mais ou menos o quê? Uns 3 meses, né, Marcelo? 2 meses? É, 2 meses, né? A gente... Algumas pessoas começaram a perguntar muito Não sei se com o Marcelo acontecesse Mas acredito que sim Porque foi assim Simultaneamente As coisas aconteceram Bem naturalmente É... Por conta de internet, né? Algumas músicas no YouTube Aí que a gente... Eu comecei a receber... Interessante, assim... Faz tempos que eu não ouço É, cadê essa banda? Poxa, essa música aqui é tão legal Tem uma letra legal Não se compõe mais como antigamente Pô, cadê essa banda? É uma pena que parou Uma pena que parou Então eu... Naturalmente, ouvindo tudo aquilo Eu fiz um bannerzinho Na nossa página E coloquei assim Banda Tempos Back to the Road Aí pronto, a galera É... Eu não sei se foi a melhor coisa que eu fiz Ou pior Esse cara lá... Mas fala o que é o Back to the Road De volta à estrada Se não achar que a gente está na roda É... De volta à estrada Aí eu botei Aí, cara Mas assim começou a bombar E tal Aí esse cara E aí, Beato Tudo bem? Como é que está? Falei, tudo bem Legal O que está acontecendo? Eu falei Cara, não sei Tem um monte de gente me ligando aqui Querendo saber da banda Mas isso é o que? Tem alguma coisa aí para a gente tocar? Eu falei Agora tem, né? Eu coloquei Agora tem E aí, de repente Acho que uns 15 dias depois A gente estava dentro do estúdio já Que legal Estava ensaiando Ensaiando Fazer coisa nova Ou ainda relembrando aí O sucesso? É, a gente Na verdade Quando nós A gente parou E a gente estava Tinha acabado de gravar um CD E houve uma fatalidade Foi quando o nosso baterista Que também era Era um dos fundadores da banda Faleceu Falecer no assassinato E tudo mais Aí choca, né? É, aí a gente A banda Tempos, André A banda Tempos é uma banda de criança A gente foi criado na mesma igreja Isso é sensacional É, a gente tinha a ideia Na época A gente viveu todas as eras Glaciais do Evangelho A gente lembra De Noé saindo da arca Pregando uma mensagem Eu lembro, cara Eu lembro Então a gente A gente A gente Viveu aquela Aquela nostalgia De poder sair Das quatro paredes Hoje tudo que é muito normal Para a molecada jovem, né? De ir para as casas de show Assistir show Não existia Era música dentro de igreja Você não podia fazer nada fora E em 1984 Foi o primeiro rock em Rio A gente, caramba Por que que para Para adorar Satanás Esses caras tem isso aí tudo E a gente não tem nada A gente tem que ficar Então a banda Tempos surgiu Nessa Nessa pegada aí Então o Marquinhos Veio junto com a gente E a gente conseguiu Realmente Realizar muitos sonhos Tocamos no Maracanã Apoteose para 100 mil pessoas Dez turnês nacionais Sensacional Então todos os sonhos De músico Que a gente teve Quando eu era moleque A gente A gente acabou Realizando Realizando Então quando o Marquinhos Aconteceu essa fatalidade A gente realmente Já deu uma travada E cada um Foi como o Beto falou Sentiram o Marquinhos Terminou Ninguém falou que terminou Cada um foi para um campo Foi fazer uma coisa E eu creio até Que foi realmente Deus Eu acho que tem momentos Na vida da gente Que a gente tem que dar Uma reciclagem mesmo Dar uma parada E a gente anda Um mundo muito fast O mundo hoje É muito rápido E as pessoas não param As pessoas funcionam Quase que full time Então aí a gente Realmente Essa parada foi muito boa Muito boa mesmo E a gente está voltando Agora cheio de gás Cheio de cabelo branco Vamos fazer uma música Vamos com música aqui Para relembrar então Aqui Então vamos relembrar A gente vai deixar Deus trabalhar Então Que foi o primeiro Está completando 21 anos Essa canção 96 Como fonograma É Mas fonograma Primeiro fonograma Foi 96 Vai isso aí Até hoje a galera Canta ela Vamos lá Você já parou pra pensar No que Deus pode fazer com você Você já parou pra pensar Que ele tem poder Sei que a luta é grande Do caminhar Mas em você Que as barreiras Te sufocam Você quer Se esconder Deixa Deus te montar Deixa Deus trabalhar Que a vitória Vem caminhar Deixa Deus te mostrar O modo de viver O modo de viver Que ele quer pra você Agora O que ele quer Para você Bom demais, hein? Aí quando Qual foi a sensação Quando voltou Desses cinco anos O primeiro ensaio De olhar E tocar a música E terminar a primeira música Acho que aí parou Até o ensaio Vem a história, né? Porque, cara Assim, não dá nem Não vou nem responder Vai ser bem curtinho Que eu vou falar Porque foi só choradeira Foi mesmo? Foi muita emoção Parou E reviver isso Me emociona muito E aí veio o pessoal junto Olha a esposa dele na Luciane Vamos fazer uma live O pessoal tá pedindo uma live Não faz isso não Aí a live virou Chorar ao vivo Chorar ao vivo Pra milhões de pessoas Ver esse programa Ficou chato Uma coisa que eu sempre Tenho muita curiosidade Eu acho sensacional E a gente já fez Algumas piadas com o nome Mas é nome Nome de banda Por exemplo Eu não sei se você Eu conversei aqui Há poucos dias atrás Com o Luciano Manga Do Oficina G3 Ele foi um dos fundadores Do Oficina G3 Aí eu falei Cara, de onde veio o nome? André G3 Que a gente era o terceiro grupo Da igreja Então os dois primeiros grupos Tinha um nome Como a gente não tinha nome Era na escala da igreja Eu botava assim G3 Aí era a nossa galera O Junior Fran Eu e tudo mais Aí tipo E o Oficina Cara, a gente foi fazer um evento Aí a gente Pô, mas só G3 Não tem Aí o cara falou Você bota Oficina Legal Tipo, não teve nexo nenhum Né? Não tem nenhum Pode nada Cara, bota Oficina nesse negócio Oficina, ok Tempos Como é que foi esse debate? Porque nome Meu irmão 90% das bandas Não começam Nesse momento Porque no momento desse dia Já tem a discordância Não, não gosto desse nome Aí já acaba ali a banda Então Se passou do momento De fazer o nome Rapaz Aí tem estrada pela frente Como é que foi? Tempos O nosso é parecido Um pouco Oficina Sem nexo Primeira apresentação da banda No carro Indo pra igreja O pessoal Vem cá E o nome? Não tinha nome Ah, então tipo assim Era a nossa banda Não tinha nome Apresentar sem nome Banda sem nome Não dava Aí Não sei se foi Beto Não sei quem foi Foi Magrão Bota Tempo Aí beleza Aí depois de uma tarde A gente foi Pô, a gente é meio metidinho Falando Tempo é muito brasileiro Bota Tempos Que é o latim É tipo Marquinho Marquinho com o que? É Marquinho com o K Deixa o negócio chique aí Tipo Marquinho com o K Bota Tempos Que é o latim E aí já referência à Bíblia Depois a gente veio Realmente É porque nome é algo Muito importante Ah, sim Deus sempre priorizou nomes Né? E significados Pros nomes E aí a gente tem a referência De Aquinas Arte 3 Que é um tempo determinado Pra todas as coisas Né? E realmente Tempo no grego é tempos Tempo no grego é tempos Não, tá brincando? Não sei lá Mas ficou Tá com o microfone ali Ainda tem uma Uma outra situação Que o nome anterior Quando a gente tocava Não dava pra rolar hoje, né? Ah, é Porque antes desses Porque tem o antes Tô curioso com esse nome André 1991 é só pra referência De tempo Eu falei pra você Que era glacial Não era glacial Antes do Big Bang Chamava-se MSV 20 Movimento salvador De vidas do século 20 A gente achava Que o mundo ia acabar No século 20 Sensacional Passou o século 20 Acabou a banda, né? Sensacional Deixa um rápido intervalo A gente depois vai relembrar Alguma coisa Que vai voltar cantando também Com a banda Tempos Eu volto já já Não sai daí Cidadania Céu Sou viajante Em terra estranha Sou missionário do céu Mensageiro de um reino De um reino Navego em mar e sombrio escuro Em terra piso espinhos Mas piso seguro Inseguro Sabe por quê? Porque o meu rei Comigo vai Sempre pra me ajudar Até o dia que em glória virá Jesus é o rei É o rei dos seis Todo poderoso Príncipe da paz Ele é o majestoso Deus conselheiro Rei como ele Outro não há Jesus é o rei É o rei dos seis Todo poderoso Príncipe da paz Ele é o majestoso Deus conselheiro Rei como ele Outro não há Sensacional Olha Deixa eu logo já entrar aqui Mostrar um vídeo Não é por causa da televisão em preto e branco Não, não vou chegar lá não Mas muda tempo Isso vai relembrar Uma coisa bastante antiga Como ele falou da outra era glacial Veja só Você já parou pra pensar No que Deus pode fazer Você Você já parou pra pensar Que ele tem poder Eu sei que a luta é grande Que o caminho a pé sem você Que as bandeiras te sufocam Você quer se esconder Deixa Deus te mudar Deixa Deus trabalhar E a vitória vem no caminhar Deixa Deus te mostrar Eu adoro apresentar esse programa Por causa desses momentos assim Não, tá bem na mão Tá bem, tá bem Eu vi lá Até melhor e tudo Coletinho Coletinho maneiro Tá melhor é ótimo Fala desse momento pra gente Vocês viveram um momento muito especial na carreira Quando vocês tiveram a entrada mesmo Uma inserção na maior rede de televisão do Brasil E foram muito presentes Fala um pouquinho desse momento Na verdade foi, André Um divisor de águas pra música evangélica no Brasil Verdade Até então a música evangélica era para a igreja E a partir desse projeto da Marlene Matos e da Xuxa Chamada Amém Gospel A música evangélica se tornou popular Muitas pessoas começaram a conhecer uma música E na época Sensacional Na época Foi uma época Que as pessoas Disseram que era a música A época negra da música popular brasileira Porque foi quando surgiu Os fãs com apologia Ao crime Com apologia a sexo livre E a Marlene O propósito do Amém Gospel Segundo a Marlene Foi realmente trazer Essa música que estava sendo feita Com mensagens Boas De paz E junto com vocês No Amém Gospel Outras bandas que eram muito presentes Tinham algumas outras também A primeira turnê que a gente fez desse projeto Foi pelo Xuxa Produções Veio Rebanhão Alvaro Tito J. Neto Banda e Voz Uau Foi uma turnê grandiosa Nunca tinha acontecido na música evangélica Uma turnê dessa forma Foram 30 capitais do país Assim Numa época Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus Numa época onde TV era pecado Vocês estando na TV Globo Deveria ser um troço Só pela musicalidade Por ser uma musicalidade não tão igrejeira Já é uma música Com influências de uma música Que se ouve mesmo Uma rádio e tudo Como foi Eu acho que vocês já apanhavam por causa disso Muita coisa Agora portar na televisão Tinha isso ou não Foi o contrário André, a gente entrou e como Não se tinha tanta oportunidade Para ninguém em uma grande televisão Falar de Jesus A gente foi Foi bem aceito Dentro da igreja Essas participações Primeiro André, eu queria dizer Que foi algo de Deus A nossa participação ali A nossa entrada Houveram muitas resistências Como lógico Em qualquer outra Foi nisso que foi o link do Youtube lá? É Naquela época? Essa história é sensacional Tem que falar pro pessoal isso Como foi que vocês chegaram na Marlene? É A gente A gente na verdade Foi feito uma seleção No Brasil inteiro E como era um projeto Grandioso demais Nunca antes Visto na música Nunca visto depois E mesmo hoje Inclusive Muitas bandas Como Catedral Novo Som Que já eram nomes Da música evangélica Tentaram essa seleção E a Banda Tempos Foi selecionada Houveram duas seleções Uma foi pelo Tony Sabeta Lá em São Paulo Ele era um dos produtores E a gente passou Na segunda O Tony Sabeta saiu do projeto Foi Michael Sullivan Xuxa Zé Henrique do Yahoo E a gente Passou A gente passou novamente Com uma fitinha Mandamos uma fitinha Cassete Por correio Um real Era o valor da fitinha Gente Tem muita história Pra contar Mas o programa é muito rápido Eu quero agradecer Muito a presença de vocês Foi muito bom Rápido Mas acho muito proveitoso Aqui Podemos terminar com música Podemos, claro E a música nova Agora a música nova Não tem nada com 20 anos E não vai ter choradeiro Nessa live não Aqui só sorriso Obrigado gente Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Boas Novas Novas A gente termina com a Manda Tempos Antes de nascer o sol Antes da escuridão Já brilha uma luz A mais forte luz A luz de Deus Antes de te abraçar Mesmo antes de esfriar Eu quero aquecer O meu coração Em ti ó meu Senhor Ó me perdoa Pelos meus erros Eu não quero estar longe de ti Tuas asas vou me abrigar Com tuas sandálias Quero caminhar Antes de...